O anjo do Senhor vem a acampar e me diz, quem como Deus? Abre o coração ao anjo do Senhor e me diz, quem como Deus? Olá família Canção Nova, estamos aqui para rezarmos juntos a Quaresma de São Miguel. Hoje é o 13º dia e como intenção nós trazemos a realidade do nosso país, seja ela qual for, em vários campos, em várias necessidades que o nosso país hoje enfrenta. Quero convidar você a apresentar também as suas intenções, quero acolher já a Maria do Rosário. Olá Rosário. Olá Saul, olá todos aqueles que nos acompanham e realmente colocando sobre a intercessão de São Miguel, a realidade do Brasil, todas as suas dificuldades, para que São Miguel possa interceder por todos nós. E é sempre importante lembrar que nós não podemos perder a esperança, enquanto muitos vão dizer para você que não tem jeito, que o Brasil não vai mudar, que nada vai mudar, nós podemos aqui dizer quem é como Deus. Então, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio de graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvindo, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo Ouvindo, Jesus Cristo Atendem-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Estivemos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado a você que esteve conosco nesse dia de Quaresma de São Miguel Hoje, 13º Então amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui juntos Para rezar a Quaresma de São Miguel Obrigado, Rosário Obrigado, Saulo E lembrando sempre, quem como Deus Quem como Deus Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser Quem como Deus Quem como Deus? Assine já!